Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! Agora com um pouco mais de calma depois da turbulenta quinta-feira com o anúncio inesperado na Tokyo Game Show A comemoração de 10 anos do Forza Horizon 1 Vamos aqui colocar tudo em ordem, vamos colocar aqui todas as informações que eu já consegui reunir nesses últimos 2 dias Pra gente saber o que já tá confirmado, o que ainda não tá confirmado, o que não vai ter, o que ainda pode ter E mais algumas informações novas que não apareceram no vídeo nem de ontem, nem nos vídeos de anteontem, quinta-feira Então é claro que se você não é inscrito ainda no canal, eu vou pedir pra você se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives Lives? Exatamente galera! Lembrando que aqui no canal a gente faz transmissão do Forza Monthly e do Forza Let's Go Todos os meses, quando tem Forza Let's Go O próximo deve ser entre os dias 7 e 10 de outubro Lembrando que a atualização de 10 anos do Forza Horizon será lançada dia 11 de outubro, já está confirmada E a estreia da série 13 do Forza Horizon 5 será dia 13 de outubro 13 do 13 de 2013, às 13 horas e 13 minutos e 13 segundos Deixando a brincadeira de lado, a série começa exatamente dia 13 de outubro Então, se vocês quiserem acompanhar o Forza Monthly e o Forza Let's Go especial Porque eu tenho certeza que vai ter um Forza Let's Go muito especial Vai ser entre os dias 7 e 10 de outubro, já marque na sua agenda E agora a gente pode trabalhar com essa imagem que é muito mais interessante do que a imagem que a gente tinha antes Eu já divulguei essa imagem ontem de manhã, se não me engano, no canal, na aba Comunidade Agora sim, vamos trabalhar com ela Já estão confirmados, né? O próprio site do Forza já confirmou que a gente vai ter as Batalhas Noturnas Nova história do Horizon contando as origens do Festival Horizon E agora a gente tem aqui a confirmação de novos itens no Event Lab E novos emblemas que a gente vai ganhar provavelmente no Horizon Open Que é o modo online do Forza Horizon 5 Fora isso, já foi anunciado e já foi confirmado que a música ou as músicas favoritas dos fãs Voltarão numa nova estação de rádio Não sabemos ainda quais músicas serão essas Não sabemos ainda que rádio será essa Se músicas antigas estão voltando, a Playground Games renovou a licença dessas músicas E aí muita gente está chegando à conclusão que os Forza Horizon anteriores vão voltar à loja da Microsoft Vou deixar bem claro aqui que eu não acredito nessa hipótese Eu não acredito nessa teoria, tá galera? Mas se eles renovaram a licença de músicas, existe sim a possibilidade Embora é claro que eles não devem ter renovado as licenças de todas as músicas de algum jogo Eles devem ter renovado as licenças apenas das principais músicas Das músicas mais famosas, das músicas mais pedidas pela comunidade E com isso a gente chega a duas coisas aqui importantes A primeira sobre o vídeo de ontem Que a SteamDB vazou E aí muita gente falou, mas a SteamDB não vazou nada Vazou, apareceu lá no dia 15 de setembro Uma nova DLC do Forza Horizon 5 Que não estava presente antes Então uma nova DLC será Como eu disse ontem Que é o mapa do Forza Horizon 1 Chegando como DLC expansão de mapa do Forza Horizon 5 No próprio vídeo de ontem eu já comentei que não Eu não acredito nisso Na minha opinião é muito mais provável que seja Um pacote de carros Se lembrando os 10 anos da franquia Forza Horizon Quem se lembra isso já aconteceu no Forza Horizon 2 E no Forza Motorsport 6 Lá a gente recebeu um pacote com 10 carros Eu expliquei tudo isso no vídeo de ontem A gente recebeu um pacote com 10 carros Que tinham tunagem e pintura diferenciada em relação aos carros do jogo Não eram carros inéditos E aí muita gente está pessimista Achando que vai ser a mesma coisa A gente deve receber 10 carros Eu acredito que a gente deve receber 10 carros Sim, nesse pacote Fora os carros presentes no resto da série 13 Muita gente está acreditando que a gente vai receber esses 10 carros Que já estão presentes no jogo Apenas com uma pintura e com uma pretunagem aí diferente Eu espero, torço que não seja isso E o Betinho Gavazzi lá do Comunidade Forza Brasil Lembrando que eu fui banido do grupo do Facebook Mas eu continuo no grupo do WhatsApp E o Roberto Gavazzi Que sempre está antenado com todas as novidades do Forza Horizon 5 Já me ajudou muito aqui no canal Muito obrigado Ele lembrou desse pacote de carros da Hot Wheels Que foi lançado ano passado Em setembro do ano passado, se eu não me engano Antes do lançamento do Forza Horizon 5 Eu trouxe isso aqui E pode literalmente ser um dos carros Ou parte, né? Metade do pacote de carros de 10 anos Pode ser A gente tem um Viper GTS-R SRT Que é muito, muito provável que esteja presente Ou nas batalhas noturnas Ou na história do Horizon Ou no pacote de carros Esse Porsche 911 G3 RS Já está no jogo Então também seria muito fácil Colocar Esse Mercedes A45 AMG Faz muita falta no jogo Faz falta muita Mercedes nova, né? Porque a gente está recebendo um monte de áudio novo aí Não que áudio seja ruim, né? O clean Mas falta aí muito Mercedes novo também em BMW Então esse Mercedes é muito pedido O Renault Sport RS01 Seria um carro que eu acho que cabe muito bem O Forza Horizon 5 E o Corvette C7R Ah, eu gosto de Moscow Car Vocês sabem, né? Poderia ter um Mustangão aí também Quem sabe o Mustang que foi lançado essa semana Que não é o mais bonito de todos os Mustangs Mas continua sendo o V8 Continua sendo a combustão Então a minha paixão por ele continua Antes de entrar mais profundo Sobre quais carros podem chegar Eu já falei isso no vídeo de ontem Então hoje eu vou focar mais em outras coisas Vamos lembrar então que Antes do anúncio na Topic Gaming Show E do site do Forza Falar um pouco sobre os 10 anos do Forza Horizon A gente já tinha vislumbrado O que poderia ser a série 13 Que todo mundo apostava Eu já tinha dito aqui Que eu tinha certeza que seria Uma série exclusiva Toda focada nos 10 anos da franquia Forza Horizon E eu dizia que eu esperava um novo modo de jogo Bom, talvez não chegue o novo modo de jogo Como chegou Forza Horizon 4 Que foi o Super 7 Chegou após o lançamento do jogo Depois chegou o Eliminator Talvez não seja isso Talvez sejam apenas as batalhas noturnas Lembrando galera Que as batalhas noturnas Eu expliquei no vídeo de ontem também Quem quiser dar uma conferida aqui Vou colocar os dois vídeos de quinta e de sexta Nos comentários fixados aqui do vídeo Para quem perdeu Confere lá que vale a pena demais A minha aposta é que serão 4 batalhas noturnas Um para cada Forza Horizon As batalhas noturnas lá no Forza Horizon 3 Eram nas corridas de rua Quem sabe o Ramiro vai ser o chefe das batalhas noturnas Talvez a gente tenha Teoria galera Talvez a gente tenha 4 batalhas noturnas Contra chefes dos Horazos anteriores E no fim Uma quinta batalha noturna contra o Ramiro E aí isso chegou Ou melhor Ainda não chegou Vai chegar na série 13 Se chegar né Aqui é uma teoria Pouco tempo depois das histórias de corrida do Ramiro Faz sentido hein Ó A gente teve aí a série 11 toda baseada nisso As histórias das corridas do Ramiro Eu concordo que não chega a ser um novo modo de jogo As batalhas noturnas Mas é uma adição legal Eu senti a falta disso no Forza Horizon 4 E no Forza Horizon 5 também Eu achava legal as batalhas noturnas lá no Forza Horizon 3 Eu espero que não seja apenas uma cópia das batalhas noturnas do Forza Horizon 3 Espero que tenha algo a mais Um plus Isso vai alterar um pouco o modo campanha O modo história do jogo Porque isso vai fazer parte do modo campanha E é bem fraco no Forza Horizon 5 né Já foi falado isso várias vezes aqui no canal Embora todo mundo saiba que o foco do Forza Horizon desde o Forza Horizon 4 Não é o modo campanha, não é o modo história E sim o modo online O multiplayer Jogo de mundo aberto Você pode fazer o que você quiser no jogo O foco é todo voltado pra isso Então a Playground Games já abriu mão mesmo do modo história do jogo Só que muita gente ainda cobra, muita gente ainda pede E eu também acho legal o modo história Desde que seja um modo história bom né Se for um modo história ruim aí não faço questão não Quem lembra lá no Forza Horizon 1 Que a gente enfrentava os chefes de cada tipo de corrida Começando com a Ramona Com aquela picape Shelby F-150 As batalhas noturnas do Forza Horizon 3 Foram uma evolução Desses desafios contra os chefes no Forza Horizon 1 Então a Playground Games pode fazer uma mistura aí Um mixtape Já que a gente está acumulando 10 anos da franquia Forza Horizon Talvez chegue alguma coisa também Relacionado a essas batalhas contra os chefes lá no Forza Horizon 1 Falando sobre a história das origens do Horizon Novas histórias chegando ao jogo Todas as histórias do Horizon fazem parte do modo campanha Mas eu confesso que eu não faço a maioria delas As que eu fiz foi pra ganhar carro Pra ganhar prêmio Pra mostrar pra vocês no canal como ganhar os carros de graça Inclusive a gente tem uma playlist aqui no canal completa Ensinando e mostrando a vocês quais carros vocês conseguem de graça Como consegue Jesco Bugatti Lamborghinis e etc Assim como a gente tem também uma playlist completa aqui pra vocês Ensinando e mostrando a vocês A ganhar dinheiro rápido e fácil no Forza Horizon 5 Mostrando os melhores carros pra corrida E várias outras playlists aqui no canal Eu já comentei sobre a história das origens do Horizon A nova história do Horizon chegando ao jogo no vídeo de quinta-feira Quem quiser ir lá dar uma conferida Quem não assistiu Lá eu falo com mais detalhes sobre isso A minha dúvida fica na seguinte questão Será que os chefes dos Horizon anteriores estarão nas batalhas noturnas Ou na história do Horizon? Porque eu falei que na história do Horizon a gente talvez Enfrente o Darius Flint Mas eu acho que faz mais sentido enfrentar ele nas batalhas noturnas Claro que nada está garantido Nada está confirmado que Darius Flint vai estar presente no Forza Horizon 5 Nem na série 13 Mas a galera pede muito A comunidade pede muito E se a Playground Games ouvir Eles podem simplesmente adicionar o Darius Flint onde eles quiserem no jogo Não vai ser difícil fazer isso Traria um ar nostálgico aí E ia aumentar ainda mais o hype na série 13 Criatividade não falta na Playground Games Enquanto a gente vê aqui Esse golf com o bodykit com a nova pintura do canal Muito obrigado TomAD TomNed Desculpa, não sei como se fala Como se pronuncia a sua gamertag Mas mais um pintor aí famoso Que a gente faz amizade aqui no Forza Horizon 5 Já tem o Tano de Percy Já tem o PRG 2012 Sempre valorizando os pintores brasileiros Vocês são demais, parabéns Claro, tem o Marco Agnelli também E mudou a gamertag dele Eu não lembro qual é a gamertag dele A gente pode ter outras novidades Além do que está sendo mostrado aqui Esse teaser da série 13 Sim, a gente pode ter A gente pode ter alguma surpresa maior Que a Playground Games esteja escondendo Para mostrar apenas no Forza Let's Go Pode, mas eu acho melhor a gente se concentrar No que a gente já tem No que a gente já sabe Porque senão em vez do hype crescer como está crescendo A gente vai ficar decepcionado E a gente sabe que a Playground Games decepciona a gente muitas vezes As novidades chegando no Avet Lab Com certeza vai ter o troféu Que a gente teve que coletar Lá no clube de golfe No Opolo del Fuego E talvez tenha alguma novidade em relação aos pisos De asfalto, de terra, de areia Deve ter mais alguma coisa assim Talvez mais algum tipo de iluminação Alguma placa nova Deve ser isso A Playground Games deve ornamentar o mapa do Forza Horizon 5 Todo ele em comemoração aos 10 anos da franquia Forza Horizon Então em Mulheré, em Guanajuato E no festival principal Deve ter bastante bandeirinha Deve ter um monte de coisas relacionadas Aos 10 anos da franquia Forza Horizon E no estádio talvez tenha alguma coisa especial também Eu espero e torço para que tenha alguma coisa dentro do estádio Que a gente sabe que eles costumam mexer no estádio Quando eles querem, né? Quando eles lançam uma atualização maior Como deve ser essa série 13 Que deve ser a maior atualização temporária Definitiva também Com a nova história do Horizon Com as batalhas noturnas Mas a mudança no mundo, no mapa Talvez seja a maior que a gente já viu E os novos emblemas aí Para a gente ganhar no Horizon Open Isso nos traz a possibilidade de ter alguma novidade No modo online, no Horizon Open Quem sabe a volta das ranqueadas Eu não acredito Mas eles poderiam melhorar esse modo online Colocando mais opções para a gente escolher Tipo de corrida Como era lá no Horizon 4 Era bem mais completo do que aqui no Horizon 5 E antes que vocês perguntem Por que eu estou falando que a ranqueada não deve voltar Lembrando que antes do lançamento do Forza Horizon 4 O próprio Mike Brown Num dos Forza Let's Go anteriores ao lançamento do jogo Ele disse que ia tirar o foco do jogo Na obrigatoriedade de vencer as corridas Ele queria deixar o jogo mais casual Ele queria deixar o jogo mais divertido E com essa terrível decepção para os fãs De um jogo mais completo Que você pode ser casual se você quiser Você pode ser mais tryhard se você quiser A gente encerra esse vídeo por aqui Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho para não perder a notificação Dos próximos vídeos e próximas lives Que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord Está na descrição do vídeo É por lá que a gente joga É por lá que a gente grava E também os links dos nossos dois grupos de Forza Horácio no Facebook Estão na descrição do vídeo Valeu, galera! Então eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.